E aí menina, cheguei hein? Hoje eu vou te ensinar os 15 exercícios que vão queimar mais calorias aí na sua casa. Realmente aqueles que vão detonar as gordurinhas, tá? Mas antes de eu começar, deixa o seu like aqui. Hã? Deixou? Isso aí! E eu separei uma surpresa especial pra você. Se você quer toda a minha orientação pra treinar aí na sua casa e emagrecer mais rápido, clica no link aqui na descrição desse vídeo. Vem conhecer nosso aplicativo. Bora começar o treino! Você vai fazer uma corrida junto com a elevação de joelho. Nesse ritmo. 1, 2, 3, sobe o joelho. 1, 2, 3. E aí coloca a velocidade, coloca a intensidade e sobe esse joelho pra queimar bastante calorias. Agora vamos fazer um salto. Você dá o impulso, salta pra frente, volta fazendo uma pequena corridinha. Tenta fazer o seu melhor. Pula bem pra frente e na corridinha pra trás, bem acelerado. Esse exercício é completo. Você vai fazer uma troca das pernas frente e trás e uma joelhada. Troca, joelhada. Troca, joelhada. Troca, joelhada. E essa joelhada tem que ser bem forte. Bate bem as mãos no joelho. Ah, agora eu quero ver queimar tudo, hein? Vamos fazer um salto com agachamento tocando no chão. Dá o seu melhor. Eu quero ver esse salto lá em cima, hein? Força! Quero ver se você não vai sair suando desse treino, hein? Flash dance. Você vai acelerar uma corrida bem curtinha e bem rápida. Vai tremer tudo. Sua circulação vai melhorar. A celulite vai embora e você vai queimar muitas calorias. Esse exercício é uma combinação de movimentos. São oito tempos. Você vai tocar o chão, jogar as pernas pra trás, uma de cada vez. Volta as pernas e volta os braços. Tudo isso com bastante intensidade. Agachamento lateral com joelhada. Esse exercício é ótimo pra você tonificar a parte interna da coxa e deixar as pernas firmes. Vamos lá. Faz de verdade, hein? Sem preguicinha. Esse exercício é super intenso. Você vai saltar com os braços lá em cima e na hora de descer no chão, leva os braços com bastante impulso pra baixo. Essa combinação, membros inferiores com superiores, vai queimar muito. Agora vamos misturar a sua força com a leveza de uma bailarina. Salto tocando os calcanhares lá em cima. Bastante potência. Explosão pro seu movimento queimar bastante. Bastante agilidade agora, hein, menina? Correndo curtinho de um lado pro outro, toca o chão. Correu, correu, curtinho, toca o chão. Faz aí na velocidade máxima que você conseguir. Agora eu venho com um polichinelo poderoso. Você vai saltar, afastar as pernas junto com o agachamento e quando juntar, os braços sobem. Faz na amplitude máxima, movimentos grandes. Vai lá que você consegue. Mais uma combinação de movimentos pra você detonar as gordurinhas. Vai fazer uma alternância nas pernas. Frente, trás, frente e desce no afundo. Um, dois, três, desceu. Um, dois, três, desceu. Faz um movimento ritmado e desce o máximo que você conseguir. Você pode usar os braços pra queimar ainda mais. Vamos colocar quase uma dança aí pra descontrair. Vai tocar o pé atrás, passo à frente e salta elevando o seu joelho. Bem ritmado. Faz com uma perna e depois vai trocar pra fazer com a outra. E vamos terminar com esse polichinelo junto com um soco frontal. Coloca força nos seus braços. Não deixa eles molengas não, hein? E esse salto bem afastado, depois junta. Finalizando com esse exercício, você deu um soco na preguiça e cumpriu seus exercícios do dia. E aí menina, se você gostou desses exercícios, não deixe de se inscrever no nosso canal. Assim você fica ligadinha no que vai rolar por aqui. E também teste o nosso aplicativo. Lá você pode montar uma agenda de treino personalizada. Clica no link aqui na descrição desse vídeo. Depois desses exercícios aqui, eu morri. Te vejo no próximo. Tchau! 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 Tchau!